A estratégia para a promoção e captação de novos turistas para a Vila Nova de Gaia, divulgada no mês de fevereiro numa sessão online, apresenta a visão para o turismo, um dos setores com maior relevância para o volume global de negócios do Conselho. A estratégia tem um nome muito específico, a estratégia para a promoção e captação de novos turistas para a Vila Nova de Gaia, e que acaba por ter aqui um horizonte temporal 20-2025, como o Sr. Vereador e o professor Jorge Costa já puderam aqui explicar o porquê. Porque o ideal naquele momento, em 2020, era partir, colocar mãos às obras, as mãos na massa e começar a, de facto, criar aqui coisas para a Vila Nova de Gaia que possam aqui estimular o turismo. Mas, em boa verdade, Gaia, entre várias coisas, guarda um dos maiores tesouros que a região vai apresentando ao mundo, como seja o vinho do Porto. Mas o nosso contributo para o município, para a estratégia do município, alicerça-se em vários produtos. Este plano de ação, desenvolvido pelo IPDT Turismo e Consultoria, desde outubro de 2020, pretende promover a diversificação da oferta, a proteção dos recursos e das tradições, a sustentabilidade e a geração de valor para todos. Só assim, será possível atingir o objetivo, o posicionamento no mercado nacional e internacional de Gaia, The Home of Port Wine. Pretende-se que o vinho do Porto seja o ponto de partida para uma experiência mais alargada. O documento propõe uma atuação em duas fases, dando resposta às necessidades atuais e futuras do setor. Na primeira fase, que compreende 2020 e 2021, serão definidas medidas de apoio aos empresários do turismo, permitindo a retoma gradual da atividade turística em segurança. A segunda fase, já iniciada este ano, será direcionada para a qualificação de oferta, a promoção turística, a sustentabilidade e a monitorização detalhada dos fluxos turísticos. A estratégia para o turismo de Vila Nova de Gaia foi promovida em compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a valorização de todo o território, propondo, assim, novas ofertas turísticas que estimulem a descentralização da experiência do visitante.